A gente de te abuso, a gente já conhece o homem aqui, o homem já conhece o homem, o homem já conhece o homem. O padre ia embora. O homem já é? O homem já está lá na vida? O homem já está tão com o homem. Você já conhece o homem. Eu vou ficar com o homem. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL